Olá, bom, hoje então eu vou mostrar pra vocês quais são as leituras em andamento aqui no mês de janeiro e na sequência a gente vai fazer o Você Escolhe. Primeiro você escolhe o ano de 2017, gente. Muito bem, vamos lá então. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o livro de janeiro do meu desafio de 12 livros para 2017. Caso você ainda não tenha visto o meu vídeo com a lista dos 12 livros separados, um por mês direitinho pra esse ano, eu vou deixar um card aqui em cima e lá embaixo na descrição do vídeo o link também, tá? Então é isso, o livro de janeiro é o nome da Rosa do Humberto Eco e veja só você onde é que eu já estou na leitura. Mas calma, eu não sou um monstro devorador de livros não, minha gente. Eu preciso confessar que eu comecei a leitura desse livro assim que eu terminei de editar aquele vídeo com a lista dos 12 livros pra 2017. Por que eu fiz isso? Porque eu resolvi ler um capítulo por dia. E por que eu resolvi ler um capítulo por dia? Porque, minha gente, não sei se vocês já leram o nome da Rosa ou se tem mais alguém aí se descabelando e lendo junto comigo, mas vocês devem ter percebido que existem muitos parágrafos e muitas frases no meio ali das falas dos personagens que estão em latim. E pelo menos essa minha edição aqui, que é a mais recente, é a que se encontra em livrarias hoje em dia, não traz nada traduzido. Então você aí precisa se virar, tá? Pra traduzir esses trechos em latim. E são muitos. Não dá pra dizer assim, ah, eu vou entender pelo contexto. Não, não dá. É latim, tá? Não é qualquer outra coisa não, minha gente. Então só pra vocês terem uma ideia, vou mostrar aqui rapidinho. Dá pra ver o tanto de post-its com as traduções que eu fiz? Sem contar que eu inventei algumas notas de rodapé também, coloquei numerozinho na frase, escrevi no próprio livro. O livro tá todo anotado. Então é isso, minha gente. Eu estou lendo cerca de 15 páginas por dia, por causa disso, né? Porque eu tô precisando parar pra traduzir tudo isso. A gente encontra muita coisa na internet, mas presta bastante atenção, tá? Porque tem algumas coisas meio inventadas ali no meio, tá? Então tem falas aqui que eu precisei traduzir palavra por palavra. Leitura, no dicionário de latim, que você pode encontrar online, tem um monte de aplicativo que tem dicionário também. E aí você vê o sentido da frase, traduz ali, bora, né, minha gente? Porque latim também não trabalhamos. Quem sabe o dia a gente não resolva isso, não é mesmo? Mas é isso, minha gente. Então a leitura tá em andamento, e provavelmente ali no último domingo do mês eu já vou ter completado a leitura, e a gente vai conversar sobre esse livro então. Aliás, provavelmente não. O vídeo vai sair no último domingo do mês. Mas é um livro que está em andamento, dessa vez pro meu desafio sexta série, né, que é aquele desafio que eu coloquei no ar na última sexta-feira, vou deixar o link lá embaixo também, que consiste em, Tatiana, ler seis séries ao longo do ano de 2017, ou dar continuidade às séries que eu já comecei, enfim. Eu parei com aquele negócio de, ah, não vou ler a série enquanto não estiver totalmente publicada. Então o primeiro livro que eu peguei pra ler pra esse desafio é o Amiga Genial, da Helena Ferranti. E assim, gente, eu estou na página 150, eu ainda não estou gostando nem um pouco desse livro. Sério, eu fiz o mesmo comentário no vídeo de apresentação do projeto, eu vou repetir. Eu já li coisas muito mais interessantes da Helena Ferranti, esse livro aqui não tá sendo um deles não, mas eu já li os comentários de vocês, vi que muita gente me disse assim, ah, insiste porque vai ficar mais legal. Então é isso, estou insistindo. Mas que tá bem chato, tá, hein. Outro livro para outro projetinho de leitura, dessa vez o Lendo Tchananã do ano, que é Lendo o Senhor dos Anéis. Então eu desenterrei a minha ediçãozinha de 1997, quando a Tatiana era uma jovem criança de 15 para 16 anos. E já comecei a leitura, quer dizer, mais ou menos, né, gente. Hoje eu li, então, a nota edição brasileira e o prefácio escrito pelo autor. Então, minha gente... Estou bem no comecinho mesmo, vou degustar a leitura, né. Então vejam lá o vídeo de apresentação do projeto que saiu ontem, aliás. Lá eu explico direitinho como é que está funcionando o nosso Lendo o Senhor dos Anéis. Já tem bastante gente participando, yay! Agora, outro livro que eu já tinha mostrado para vocês no mês passado é o Pedrão, minha gente. Biografia do Pedro Grande. Eu estou agora na página 228. Eu tinha dito para vocês no último vídeo de Caixa Postal que eu pretendo ler um livro sobre os Romanov a cada dois meses. Então temos até fevereiro para terminar de ler este livro. É delicioso, minha gente. Gente, esse autor aqui, o Robert K. Massey, é sensacional. Eu já tinha começado a ler a biografia da Catarina Grande e já foi difícil parar para pegar este livro aqui. E com este livro está acontecendo a mesma coisa. Fora ali um capítulo gigante sobre as embarcações de Pedro Grande que foi meio chatinho. Mas já passamos, já voltou a ficar sensacional. Então até fevereiro a Tatiana vai terminar de ler o Pedrão. E outro livro que está em andamento desde o ano passado é que eu não estou com a menor pressa para terminar, gente. É o diário da Sylvia Plath. Isso aqui é uma releitura também. E na época em que eu li a primeira vez esse livro, já tem mais de 10 anos, eu costumava fazer umas anotações a lápis no livro. Que é uma coisa que eu faço de vez em quando, né? Estou fazendo ali no nome da Rosa de novo. Mas está bem interessante reler essas minhas, né? Esses meus comentários. E também é um livrinho que eu estou lendo bem devagar. Acabei de passar por um período da vida de Sylvia Plath em que ela estava sussa, super bem humoradinha. Mas dali a pouco ela já voltou a ficar deprê de novo. Enfim. Vamos com calma. Um dia sai o vídeo sobre esse livro, tá, gente? Então é isso. Esses são os livros em andamento. Desses livros que eu mostrei para vocês, gente, o único livro que eu sei que eu vou terminar de ler e fazer vídeo até o fim do mês é o Nome da Rosa. E eu acredito que vai dar tempo de terminar também o Amiga Genial. E outro livro que também vai ser lido na íntegra e com certeza vai ter vídeo até o final do mês é a Escolha de Vocês para Você. Escolhe. Muito bem, minha gente. Sei que tem muita gente chegando aí. Época de férias é a época que o canal mais cresce. Então sejam bem-vindos ao Você Escolhe. De número 44, se eu não me engano. Mas enfim. O que acontece? Eu tiro cinco livros da minha estante que estão paradinhos lá. De vez em quando pode ter alguma releitura, mas a maioria das vezes são livros ou que eu ganhei na caixa postal ou que eu fui comprando e acabei não lendo na hora, eu fui deixando, deixando. E aí eu dou essas cinco opções para vocês e vocês podem votar na que mais lhes interessa. Então você pode votar nos comentários do próprio YouTube. Então caso você esteja vendo esse vídeo em alguma outra rede social, por favor, gente, dá uma corridinha lá no vídeo no YouTube e deixa lá o seu voto para mim, tá? Eu não conto votos no Facebook, no Twitter, enfim. Só valem os comentários deixados no vídeo no YouTube, tá bom? Então é isso. Você pode votar pelo número da opção, pelo título do livro ou pelo nome do autor, certo? Muito bem, minha gente, primeira opção do mês é então o Butcher's Crossing do John Williams. Do John Williams eu li há uns dois anos, mais ou menos, o Stoner. Gostei pra caramba, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo. E enfim, esse livrinho tá aqui já tem bastante tempo, sem ser lido, vamos ver. Segunda opção eu vou colocar o Vozes de Tchernobyl, da Svetlana Alexievich. Se eu errei o sobrenome, me desculpe, você pode me corrigir lá embaixo nos comentários, por favor. Mas enfim, esse livro aqui bombou no ano passado, acho que todo mundo leu, menos eu. Então tá aqui com a segunda opção. A terceira opção é o livro que está no Rory Gilmer Book Challenge, que eu ganhei de presente do Luiz Francisco, ó, faz um tempinho. É o Quem Mexeu no Meu Queijo. Um livro de autoajuda, que tá no desafio da Rory. Então tá aqui com a terceira opção. Quarta opção, um livro do Antônio Chercheneschi, o F. Esse livro eu ganhei de presente do Rafael Barizan e, minha gente, ele pegou um autógrafo do autor para mim. Muito legal. Então é isso, nunca li nada do Chercheneschi. É um autor brasileiro contemporâneo, muita gente gosta muito dele, eu nunca li nada, enfim, fica aqui como quarta opção. Quinta e última opção, mais um presentinho que eu ganhei na caixa postal, dessa vez da Renata. A Renata me mandou, então, Um Grito de Amor no Centro do Mundo, do Kyoichi Katayama. Esse livro aqui, minha gente, foi o livro que deu origem àquele mangá Socrates in Love, que eu li no ano passado, achei lindo, triste, que é o negócio. E aí a Renata me mandou uma cartinha, me dizendo que esse livro aqui conta a mesma história, na verdade o livro veio antes, enfim, tá aqui então como quinta opção. Muito bem, minha gente, então hoje é domingo, dia 7 de janeiro, eu vou colocar o resultado que você escolhe no Instagram do canal e na página do Facebook também, todos os links para as minhas redes sociais estarão lá embaixo, dá uma olhadinha. E caso você tenha o livro escolhido pela maioria de vocês encalhadinho aí em casa também, leia comigo, certo? Fica aí o convite. Então eu vou colocar o resultado na quarta-feira, dia 11, por volta ali do meio-dia, certo? Muito bem. Então antes de encerrar o vídeo, vamos recapitular todas as opções. Não deixem de votar, seu voto é muito importante para nós, certo? Primeira opção, Butcher's Crossing, do John Williams. Segunda opção, Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Terceira opção, Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer Johnson. MD, ele é médico, veja só você. E quarta opção, F, do Antonio Cherchenesky. Eu sempre preciso ler direito esse sobrenome para não falar errado. E por fim, Um Grito de Amor do Centro do Mundo, do Kiyoichi Katayama. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande para vocês. Até mais. Um beijo grande para vocês.